E aí galera, já estão nos ligando aqui, hein? Vamos ver quem é? É o Bebão pedindo socorro. Pois é, galera. Estamos aí de noite, né? Bebão já nos ligou, já pedindo socorro pra nós. Vamos botar o carro pra esquentar, então. Pra gente poder lá fazer o resgate dele. Resgate não, né? Ele só tá bêbado e ninguém quis ajudar o coitado. Mas nós vamos quebrar esse galho pra ele e nós vamos ajudar ele, né? Primeira coisa, vamos tirar essas sacolas do carro aqui que eu nem... Opa, fechei a porta. Ainda bem que o carro não tava ali pra não bater no carro. Aí. É... Vamos botar aqui... Show de bola. Duas... Dois faróis pro carro. E isso aqui... Cara, se eu bem me lembro, isso aqui deve ser veneno, galera. Deixa eu ver se é veneno. É, veneno. Mata mosquito. É isso mesmo. Que boassa, né? Tranquilaço. De boa na lagoa. Tá. Cara, eu nem lembro se tem mais alguma coisa pra pegar aqui. Mas eu acho que a gente já comprou tudo que tinha aqui de bom, assim, sabe? Ah, mas o filme eu não vou comprar nem a pau. Aquele carburador ali também não. Aqui tá de boa. Já compramos tudo. É, galera. A gente comprou praticamente tudo que a gente queria. Aqui não tem mais nada pra comprar. Enfim, né? Vamos resgatar o nosso amigo? Porque ele tá necessitado. Ele tá precisando, né? E, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, manos. Muito importante pro canal. Muito importante pra mim também. Tá? Que vocês se inscrevam no canal. Beleza? Vocês não deixem isso pra depois do vídeo. Porque acabam se esquecendo. Opa. Eu já sei com carro torto. Que isso? Que é normal. O pessoal acaba se esquecendo depois de se inscrever, tá ligado? Então já vai se inscrevendo agora se você já tá gostando do vídeo. Ô, caramba. Um dia eu vou quebrar quebrando essa caixa de câmbio. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Manos, muito importante também que vocês assistam no ensino de justificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Três vídeos por dia. Todos os dias. De segunda a sexta, três por dia. Beleza? E, manos, importantíssimo que vocês deixem o dedão no like, tá? Pra ajudar nos engajamentos. Galera, realmente o canal tá com pouquíssimo engajamento, tá? Ele já devia tá com bem mais. E eu tô precisando muito dessa ajuda de vocês, manos. Sério, tô precisando muito da ajuda de vocês. Eu preciso de mais engajamento no canal porque ele não tá muito legal. O desenvolvimento do canal baixou bastante. E eu preciso de ajuda. Então, se vocês puderem, né? Também compartilha aí com os amigos de vocês. Né? Nas redes sociais de vocês. Que isso vai me ajudar bastante, manos. Vai me ajudar bastante mesmo, tá? E, galera, por favor, não se esqueçam do dedão no like. Fechou? Bom, bora lá pra cidade. Vamos lá ver qual é que é do bebão. Né? O coitado. A gente tá precisando da nossa ajuda. A gente tá indo ajudar de bom grado. Ele ainda nos dá um dinheirinho quando a gente ajuda ele. Então, é bom pros dois lados, na real, né? Aí, o carro já aqueceu. Já tá na metade. Lá o ponteirinho. Tamo de boa. Combustível a gente tem. Nosso tio tava dando um rolê ali no escuro mesmo. Que é louco das ideias. Tio doidão, hein? Fazer o quê? Cara, depois que eu morri. Com uma batida no trem aqui. Sério. Eu tomei cabreiro de passar ali. Tá ligado? Porque, cara, parece que sempre a gente vai acabar morto agora. Eita, animal. Bati com a frente do carro, velho. Ah, sou muito burro. Nossa, muito burro. O que foi que eu fiz, cara? Aí, galera, chegamos. Ué. Ah, não. Não é o bebão. Achei que aquele ali fosse o bebão, galera. Que susto. Mas tá aqui o bebão nos esperando, ó. Tá aí o nosso amigão. Entra aí, tio. Seja bem-vindo. O banco não é muito confortável, mas é o que eu posso te oferecer, tá? O Satsuma tá meio que preparado. Tudo certo? Tudo positivo? Vamos ver? Tudo certo? Esse trem está me deixando louco. Ele só pra aquele... A pito só pra foder comigo todos os dias. É, eu sei como é, cara. Morar ali perto não é bom, né? Melhor a gente trocar, né? Eu tenho um AP aqui. Se tu quiser, eu posso te emprestar um AP, velho. O que que tu acha? A gente podia discutir isso. Aí tu me paga o aluguel. Já pensou que coisa boa ia ser? Mas tamo de boa, bebão. Vamos lá. Vou te levar pra casa. Não se preocupa, não. Tá? Nós vamos... Num modo um pouco inconsequente agora. Tá? Nós vamos... Dar um pisão, bebão. Segura as pontas aí que nós vamos andar 200 com esse carro. E com a tua ajuda, nós vamos botar um kit padaria nele. Hum. 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 Kitzão. Bora, tio. Ora, eu já deixei cortar de terceira, hein? O bicho é louco. Ih, tá perdendo potência, filho. Qual é o problema? Ih, travou nos 12.5 lá. Isso não é bom. Ele tinha que estar oscilando um pouco. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sentando o pé, bebão. O que que tu acha, hein? O que que tu acha, meu amigo? Olha aí. Tu já tá andando a 170 km por hora. Vou passar pra quinta. Vamos lá. Quinta, 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 quinta. Quintona, quintona. 190, hein? Bem louco, né, bebão? Tá curtindo o rolê, né, cara? Eu sei que tu curte. Olha aí. Ihuuu. Olha aí, 200 tão, bebão. Vamos, vamos, vamos pisar no freio porque aqui é uma curva. E vai dar ruim. Eu não quero matar o bebão. Eu não quero destruir meu carro. Eu não quero me matar também. Mas acho que o bebão tá curtindo andar a 160 por hora, praticamente. Praticamente. Tô 157, né? Vamos dar uma pisãozinha aqui. Pronto. Agora deve estar nos 200. É. Nos 200 é bom, né? É. Ainda tá no mesmo velocidade. Aí. Pronto. 160 tá bom pra ti, né, bebão? Ih... Ponteirinho do aquecimento foi um pouquinho pra cima. Hum... Não gostei. Por que será? Não era pra ter ido pra cima assim não, hein? Estranho. Opa! Que trovão foi esse, maluco? Eu me engasguei até. Que doideira. Não era pra ter acontecido isso não. Pronto, meu amigo. Chegamos na sua casa. Aí, ó. Coisa boa, hein? É, eu tô ligado. Eu tô ligado. Fica tranquilo. Pode ficar de boa aí. Em seguida... Eu te trago um Kijuzinhozinho também, tá? Ó. De luz pra gente se ver, né? Uh! 870 conto, velho? Agradecido, mano. Obrigadão aí, tio. Não esquece de trocar a calça mijada, hein? Bah, valeu aí. Deu a grana pra nós, o tiozão. Mó respeito. Bah... Opa! Carro apagar não é bom, não. Vou fazer a volta. Ô, tá de sacanagem comigo, né? Bah, não gostei, viu? Um monte de fumaça sair agora. Isso não é muito bom, hein? Fumaça sair do carro não é legal. Não me diga. Só o que falta, o nosso carro tá dando PT. E não faz muito que a gente trocou todas as peças do carro, hein? Não pode dar PT assim tão rápido. Ah, agora já clareou, já enxergo a pista. Já dá pra dar um rolê mais pesado aqui, ó. Vamos dar o rolê pesado. Pesadão. É, galera, estamos chegando em casa aqui de novo. Né? Não... Não foi o rolê que eu achei que ia ser. Mas pelo menos o bêbado já tá em casa. Já tamo tranquilo com ele. É, tamo de boaça. Enfim. Nada de ruim aconteceu. Tamo serenato. Tamo serenato. É bom, né? Tamo de boa. É, galera. O rolê nada mal. Né? O rolê nada mal. Eu tô afim de dar uma repinturada nesse carro aqui. Nossa, mas esse amassado aqui tá feio, hein? Tá maluco. É amassado bem feio, velho. Enfim. Deixa eu ver as cores que eu tenho aqui. Mas acho que nenhuma vai me interessar dessa vez. Não, é nenhuma me interessar dessa vez. Beleza. Bom, então é isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui. Fizemos o rescate do bêbado aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o like, as suas notificações. E se inscrevam no canal, galera. Valeu e até o próximo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.